E olha, tá preso um dos homens de confiança do traficante Rogério 157 e a disputa pelo comando do tráfico de drogas na comunidade da Rocinha provocou novos tiroteios e aí os militares voltam pra Rocinha. O clima tá tenso lá, duas pessoas morreram nas últimas horas. A gente tem as informações agora, vamos ver. No fim da tarde desta segunda-feira, a polícia prendeu um dos homens de confiança do traficante Rogério Avelino da Silva. O Rogério 157. Segundo a coordenadoria de polícia pacificadora, Adailton da Conceição Soares, de 32 anos, foi surpreendido numa casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Contra ele há um mandado de prisão por tráfico de drogas. As investigações apontam que ele tinha saído da Rocinha no último dia 17 de setembro e que seria segurança pessoal de Rogério 157. Mais cedo, essas fotos publicadas em uma rede social mostram crianças de uma escola municipal se protegendo dos tiros na rua de Oneia. No final da manhã, policiais encontraram dois mortos. Um deles seria um padeiro que trabalhava na comunidade. Ele e a outra vítima seriam conhecidos de Antônio Bonfim Lopes, o NEM, o que teria motivado a ira do bando de Rogério 157. Os dois corpos foram encontrados na localidade conhecida como Rua 1, que fica na parte alta da comunidade. Os agentes já realizaram uma perícia no local e agora a polícia investiga se os dois homens mortos teriam envolvimento com o tráfico de drogas. A possibilidade de um novo confronto provocou mais insegurança. Alunos de escolas públicas e particulares foram liberados mais cedo. A polícia informou que para garantir a segurança estão montados 15 pontos de cerco e 14 pontos de contenção no interior da comunidade. Você tem motorista? Não. Você tem segurança? Não. Mas o Rogerinho 57 tem. Motorista, segurança, dá para acreditar no negócio desse? Sabe uma coisa? O exército não deveria ter saído de lá. Saiu, agora está voltando. Tem que fazer uma ocupação, mas como o exército fez no Haiti, o exército brasileiro. Anos? Claro, cinco, seis, sete anos.